Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Mas quem se fode mais é repórter sério, velho. É o cabrinho. Tá acostumado. Aí aqui, um abraço aqui pra Paula. Traz, e eles lêem amarradão. Cara, eu amo essa galera que faz isso. Eu também. Puta, eu amo. Depois que vai se ligar, bicho. A tia... Como é? A da tia lá? Bombou na pandemia? Minha tia... A Deide. Deide Bombou, né? Deide Costa. A Deide Bombou. Tia Deide Costa. Deide Bombou. Tia Deide Caralho, velho. Cara, você é um filho da puta. Porque o filho da puta, ele vai se aperfeiçoando. Vai. A oficina também de carros turbo, né? Ah, Simas. Simas. Manda um abraço pra galera da oficina de turbo. É o Simas. A oficina chama Simas Turbo. Simas Turbo. Abração pra galera do Simas Turbo. Mas isso aí, cada hora, vai ampliando e criando novas, cara. O Tomás, né? Power Guido. Power Guido, é. O Tomás Turbando. Tomás Turbando é clássico. É, o Paulo Atrás. Rabinho no Catar. Que porra é essa do Rabinho? Acabou com a chat de chiclagem. Puta maravilhoso, velho. Caralho. Não, eu falei. Eu falei. Ele falava assim, o Rabinho falava assim. Que louco. O cara mandava eu sorrir. O cara mandava eu sorrir. E eu tenho certeza que o policial tava falando, sorry, pedindo desculpa. É. E ele achava que era pra sorrir. Por que que o policial falava pra ele sorrir? Mas aí vai o Rabinho. Eu acho que não. Que é um puta debilói. Eu amo também ele. Caralho. Mas ele não podia ir pro Catar, irmão. Ele ia ser preso. É óbvio. Será que ele pensou em... Ele é muito louco, cara. Que ia dar pra fumar maconha de boca. É. Não, mas acho que era cachaçona mesmo, né? Era cachaça. Cachaça, chiclete de nicotina. É que eu não entendi nada daquele... Chiclete de nicotina. Um sorriso aqui. Eu achei... Quando eu vi a primeira vez, eu falei. Caralho, bateram nele a ponto de quebrar os dentes. Ele tá sambando com o dente na boca ali, sabe? Caralho. Mas depois eu descobri que era chiclete de nicotina. Ele não deixa a gente assim, ó. Normal mesmo. Não, mas ele não podia. Ele não podia ter pro Catar. Os dois fábricos da chiclete de nicotina. O Rabinho é uma função. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Eu acho que ele é só zoeiro. O Rabinho é muito louco. Eu vou zoar, porque se fosse comigo, eu tenho certeza que ia estar todo mundo me zoando. Porra. Mas não tenha dúvida. Caralho, todo mundo ia estar me zoando muito. Como não sou eu, eu tô super feliz. Tipo o Tirulipa, que foi expulso da suruba por mau comportamento. Como é que pode, né? Isso aí não faz o menor sentido. Como é que pode, né? Não, mas eu entendi. Ele foi burro. Mas no começo eu achei que era zoeira. Sabe zoeirinha armada? Igual que ele fez com o Danilo Gentili. Eu achei que era zoeira no começo. Sabe aquela do Danilo? Mas eu achei... Eu entendi o que rolou. Entendi, tipo... Pô, ele realmente não pode puxar o biquíni do povo ali, beleza. Mas tava todo mundo rindo. Tava. Inclusive... Filmando. Inclusive as meninas. A dona da festa. Todo mundo curtindo. A gente fazia isso no pânico pra caralho. O Gugu fazia na TV a meio-dia, irmão. A meio-dia. Você assistindo com a tua avó. É isso. Tô avó comendo macarronado e você aqui, ó. Eu entendo. 13 anos de idade, sentando na mão. É. É. E o tirulipo fazendo vídeo sério. E o tirulipo fazendo vídeo sério é triste, né? Porque ele é meio vesguinho. Então ele fica com a cara de dó. Ele é vesgo a ponto da lágrima de um mundo escorrer do outro lado, né? Ele chora pro mesmo lado. Ele chora de lateral. Chuta pra lateral. A lágrima chuta pra lateral. Mas ele é bom pra caralho também.